Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara E é isso, barulho tá na casa Essa aqui é a unit, que era a tod, se eu misturar com leite, eu faço até o drink boladão Então, já que fé é a tod que virou o unit, porque não aproveitou e mudou de profissão Essa aqui é a parada Ei, 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 você faz o drink boladão, faça com estudo Já que na rima aqui cê não tem conteúdo, claro que cê faz drink, ela é a tod, falo tudo Você é a tod, eu sou a guerra dos canudos, ele é a guerra dos canudos Manja a luga, é a guerra dos canudos, não mata essa tartaruga Jão, sabe que perde a linha, é drink, não quer porque eu vim da roça ou pego a caipirinha Por que que eu não mudei de profissão, te explico na minha rima e te trago a explicação Agora eu vou dizer, é porque eu tô pensando assim, antes fazia rap bom, hoje mato MC ruim Cê mata MC ruim, só que é um ponto de vista, ruim é ponto de vista aqui nessa sessão Porque meu povo pro governo também era ruim, e eles que morreram na santa inquisição É justamente em cima da batida, parem sua ideia que não foi desenvolvida Veio de amarelo, acabei com a sua vida, você não tem conteúdo, incorpora o alvo do MC Mata MC ruim, grava o vídeo, então cê mata o parceiro e depois comete suicídio Aê, não dá pra entender nesse décimo, mata MC ruim, eu assassino MC pés Ele é o tal do MC, que fala de inquisição, mas muda até sobre si quando é santa aquisição Né não? Por isso que cê só passa o cartão, cê tá em xeque na minha rima E esse aqui nem tem talão Palmas, 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 palmas Mas com respeito a galera, não presta atenção, vamos na votação Por antes de quem começou Barulho pra Já sabei E Apollo Barulho pra Black Winit JP e Apollo Black Winit 1x0 Black Winit Winit volta Mão pra cima, geral Mão pra cima, geral Geral E vai matar, eu vou morrer E vai morrer, eu vou matar E vai matar, eu vou morrer Eu quero ver, eu quero ver Ele disse que eu vou cometer suicídio Eu te forneço um subsídio e falo mais Já que eu vou cometer suicídio, era o rap E na arte, você morre importado com as minhas cordas locais Não é com as cordas locais nessa sessão Só as cordas locais tão virando um macarrão Essa que é a sessão nesse palpite Falou de suicídio porque se mata pra encaixar no beat Essa aí cê já mandou Procura nos estudantes que ainda não pesquisou Aqui no suicídio, você falou à toa Não é suicide boy, só pega suicide boy As ideias do black Manoel é um moleque Rima repetida você faz Isso você faz Fabio Braza vem cobrar os direitos autorais É de direitos autorais Então vou te chamar de drega Se eu fosse te cobrar Você tava me devendo até as cueca Você copia todas as minhas rimas Só que eu te mato aqui nesse free Se for pra cobrar rima Pode tirar o seu kit do abacaxi Aê, cê tá tirando, então sai daqui Porque se é rimadora, nunca vai ser MC Kit do abacaxi, mano, que ideia falha Eu juntei a brasa, aqui o fogo de palha Por isso que não rima, você só se atrapalha Você não manda nada, cala a boca Eu não roubo seus versos, isso não anima Eu te tirei do nacional e foi com as minhas rimas Pô, se cê não sabe O seu verso nessa roda é bem pequeno e não cabe E aê, rapaziada Não fizeram negação, né? Terceiro round na casa Poucas ideias E pô, para aí, rapaziada Aê, rapaziada A pão já tá bem, começa Terceiro round E aê, tis Bora, tis Cadê a mão lá em cima Cadê a mão lá em cima Bom pra cima, geral Bom pra cima, geral Bom pra cima, geral Bom pra cima, geral Puxa, rapaz Puxa, puxa Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Os queitinhos estão Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Bando assim, retira a mão Cê falou de fogo de palha Eu rimo pra caralho Rap e igual o carro Então o J é jogo de palho Essa que é a parada Aqui nesse caminho Por isso cê sai saindo Agora no sapatinho Você até jogou de palho Só que você se incomoda Nesse caso cê não é palho Não passa de um meia roda Tá tranquilo No jogo cê não ganha camarada Morreu no fim da curva Porque me encontrou na estrada Eles querem falar de carro Ele fez feio O FIETE é UNION É ODE SPICE É bloqueio, bloqueio, bloqueio Tchau Cê sabe que esse aqui é o sossego Mudou de profissão Sou Július Pô, eu tenho dois empregos Cê me ganhou na seletiva Da hora seu animal Cê ganhou na seletiva Mas cê tá no nacional Não Então fica certo Caso cê eu arquiteto Cê sabe que briga é simples A perna do papo reto Cê falou de meia roda Eu vou além Já pagou o uso Sabe o Braza Quer pagar O coelho também Qual que é a fita Agora mano eu encanto Pelo que eu saiba Só ele chegou no espírito santo Mas cê não encaixou no beat Então ajusta a pausa Dois empregos Deu trabalho Demitido Justa causa Tá tranquilo No jogo Não aguenta infeliz Cê nunca vai deixar de ir Cê não é rima O jovem aprendiz Eu não fui pro nacional Mas mandei bem Ele tá em 2020 Porque só lá ele tem chance De ir pro nacional também Aê Cê não mata rima E cê não vai além Cê é ruim Meu verso é bom Eu estilo superman Foi pro espírito santo Mas você é só mais um Que eu saiba Espírito santo Tá dentro de cada um Então fica suavão Nessa levada Cê não manja Ele é espírito santo Cê é metade da laranja Barulho pra batalha É o seguinte família A batalha foi tão pesada Começou a sair fumaça Da caixa aqui Desculpa aí pra vocês Que estão desse lado aqui Tá dando pra ouvir Pelo menos Na humildade Então vamos fazer silêncio Vamos parar de conversar Que agora Tem que prestar bem atenção Nas rimas Sério mesmo O bagulho tá Sai no fumaça aqui Vai esperar esfriar um pouco Aí a gente vai ligar de novo Pra ver se tá ok Se não meu amigo Vai ser só nisso mesmo Tá ligado Vamos prestar bastante atenção Nas rimas Beleza Por além de rima Barulho pra JP e Apolo Winit Black É terceiro já É terceiro Ah era terceiro já Então ia já família Então mano Winit Black Próxima fase Palmas pro JP e Apolo Voltou 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 Voltou